Bom dia botânicos amadores, bom dia botânicos, olá galera essa daqui é o seguinte até medo de mexer com ela Botânicos amadores, essa daqui é a 148 do vídeo 206, 207 e o vídeo mais recente é o 559 e o 560 Aqui já começou a ter um histórico mais detalhado, vamos ver se eles são verídicos, se é uma fonte fidedigna Esse daqui está com caldex assim, desde o comecinho ele já começou assim, peguei ele lá tudo tombado Só que ele ficou um tempão tombado ele já acostumou assim e suas raízes estão saindo aqui no fundo Nós vamos passar para uma bacia de cerâmica E não vamos mexer no seu caldex, espero que não precise né Mas a minha intenção é deixar ele torto assim, tombado saindo os galhos fora da bacia Vamos ver, vamos ver o que nos reserva Muitas raízes Fundamental para seu arroz deserto Farinha de casca de ovo Você quer aumentar o sistema radicular Não precisa nem atalizar tudo aí para enraizamento No comecinho eu usava uma vitamina, vitamina B para enraizamento Eu até aconselhei pessoas a usarem Mas veja bem Se você quer fazer algum produto Algum Alguma coisa para fazer enraizar Lá Você tem que fazer ele com uma da mesma espécie Que esteja no mesmo estado De galhinho De galhinho Que está iniciando mesmo Fazer com duas estaquias Uma com aquele produto que você quer testar E outra com aquele normal Uma outra com farinha de casca de ovo Aí você tem uma resposta Você fez um teste Você é um botânico maduro Curioso Então você vai fazendo o teste Olha O pauzinho O vídeo não esconde mais Mas o balde aqui Eu dou a orelhão para lá Parece que não há raízes enegrecidas Vamos dar uma jateadinha de leve ali Para tirar esse resto de substrato E já voltamos Voltamos Um chassi totalmente diferente Vamos ver o que nós podemos fazer aqui Para deixá-lo mais Mais exótico O chassi tem que ser exótico Tem que ser diferenciado Mas eu vejo Não sei se vocês já Já visitaram o short aí Ou Ou pelo começo do vídeo Vocês já vão fazendo uma análise Que deve ser feito Que nem aqui Uma poda de galho Embora esse galhinho aqui esteja Muito verdinho Cresceu demais Muita adubo né E E E ele Está muito novinho Eu não sei se vinga não Quanto está a galho Mas vamos ver Se a gente ficou para dar esse galho Vamos deixar ela nessa posição Que ela está Que ela acostumou Porém Vamos Tirar essas raízes Que estão acima aqui Todas elas Para que ele fique assim Bombado Tem mais raizinha aqui Então vamos começar Com Nossas podas Eu acho que essa daqui Pode até ficar As Raiz pequena Estão para baixo Mas eu vejo que Ela terá que dar uma aguardada ali Por uns dois dias Ou mais Antes da gente plantá-la Eu olhei a bandeja de De substrato ali Gente Eu estou com uma pressa aqui Com medo que chova Então Eu vou estar dizendo Eu vi a bandeja de substrato ali Eu falei Porque se eu for por nessa bandeja aqui Nessa bacia aqui Vai faltar E olhe para o tempo O tempo querendo chover Falei Eu falei Mas se eu for fazer ela Vou ter que ter substrato Se eu for plantar Se eu for plantar Nessa bacia Aí Eu fui lá fazer lá O substrato correndo Você já está naquela luta Quanto relógio Quanto tempo para Para não ser surpreendido aqui Para não ser surpreendido aqui Na chuva né Ainda falta substrato Mas não é preciso fazer Porque se ela for ficar reservada ali O substrato serve para o outro O substrato não acredito Pra ver Galera, quando você for fazer alguma poda, antes veja as instruções certinho e quando você for realizar, faça com certeza, com determinação. Não vai fazer que nem eu fiz lá no Cacto Sereus Perusiano. O que é o Cacto Monstro lá? Nunca tinha feito a poda naquele ali, não achava indicações de como fazer. Aí achei ontem e falei, amanhã você não escapa, porque ele estava muito tempo ali. E eu via o início do sistema radicular ali, parece que ele estava emagrecido, com lesão. E eu olhava para ele e falava, eu preciso fazer, mas como é que eu faço sem saber, vou ficar assim, nessa bacia aqui e vou deixar ele tombado ainda assim. Deixar ele tombado. Mas ele vai ficar esperando cicatrização lá no Estúdio 1. Aqui não cometemos erro, né? Essas raizinhas ciliares na desidratação elas se perdem, elas secam. Mas essas grossas aqui já emitem novas raízes e vai ficar assim, tombado mesmo. Ele quer ficar assim. É um estilo diferente. Ok, galera? Então ela vai ficar ali por dois dias ou mais, porque o tempo já está úmido demais, vamos ver se dá tempo e dá uma secada. Eu percebo que está na hora de plantar, quando as raízes ciliares já estão ficando sequinhas. Aí está na hora, passou dano. Ok? Eu vou deixar aqui no cards, eu vou deixar o 560, que foi feito dela. E vou deixar aqui no vídeo retrô o 559, também dela. Agora. Mas eu vou pesquisar esse vídeo 206, 207 e qualquer negócio eu deixo ele na descrição do vídeo. Ok? Vou pesquisar primeiro, senão vocês vão levar. Comprar gato por lebre. Quer comprar gato? Compre. Vamos. Mas não vai. Cara vai, ela vai falar para você que é lebre. Né? Lebre não ia. Ó. Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Vejo TV Fazendo podas de rosa e deserto Não sabemos onde isso vai parar Ela vai ficar bonita, um caldex bonito E nós não vamos fazer a poda dela aqui agora Do galho Mas Provavelmente será feita uma poda aqui E outra nesse galho Que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco Cinco gotos novos aqui Nessa última poda que foi feita E tá saindo mais um galinho aqui Na ladeira Bem aqui no meu dedo Então Depois a gente Quando for plantar a gente vê Esse galho aqui Esse galho não tá pra ser plantado Podemos fazer uma experiência, mas Não devemos decepcionar porque Já nos falam que o galho tem que ser Firminho Esse daqui não tá tão firminho Mas vamos fazer Um teste Não deixar ele pequeno Talvez ele resista Ok Então colocado aqui No cards No vídeo que entrou Talvez na descrição do vídeo Se os vídeos de 216, 207 Bater For dela E se você chegou agora Se inscreva Põe todas Gosto de rosa deserta Eu gosto demais Rosa deserta Bonita Com as suas flores Então Mas Com as suas flores Mas Com o seu caldex Seu chassi bonito Também Numa Uma bacia grande Cerâmica Toda cheia de galho Quanto mais galho Mais flores Aí sim As flores Bastante flores Vem um galhinho assim Só com uma flor Só com Tem só uma Que micharia Então Tem bastante galho Aqui já tem cinco Aqui ó Mais uma Aqui seis Vão podar dois Esses dois vão dar dois Cada um Vai dar com Com dez galho Aí já começa Aumentaram Aí quando passar o inverno Nós podemos todos Multiplicar todos Dez Se nascer dois em cada um Vai dar trinta Matemática Ok? Então se você chegou agora aí Se inscreva Põe todas Deixa like Compartilha Tá dando onze minutos já Isso na segunda parte E a galera aí Do cafezinho aí Esse pessoal que Chegou agora aí O pessoal que vai trabalhar Pode ir no que o Brasil Precisa andar Revejo o vídeo Na hora do almoço Vejo o vídeo na hora do almoço E os shorts De manhã Dá tempo de assistir Só um Já sei Até como é que é A correria Já corri demais Já corri demais E a galera aí Que vai ficar tomando Cafezinho aí Dando aninho Queijinho Assiste todos os vídeos E todos os Os shorts E daí Até no almoço Vocês vão compartilhando Mandando pro fulano Pro síndico do Condomínio Pro síndico do edifício E pra todos Manda pra todos Põe no grupo lá Do condomínio Ok Eu sou Nelson Guerra Do canal Quintal Verde TV Botânico Amador Amador Forte abraço Tchau Tchau Tchau